Fala nação rubro-negra sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes se inscreva e deixa seu like e compartilhe o vídeo. O Flamengo tem jogado com paciência e cautela no mercado, tendo anunciado anteriormente dois reforços para a temporada, Marinho e Fabrício Bruno. Agora, para continuar somando na parte defensiva, a próxima contratação deve ser o goleiro Santos, que atualmente defende o Atlético Paranaense. O atacante é aclamado como o quarto goleiro e campeão olímpico pela seleção brasileira, e é considerado um dos melhores do futebol nacional. Por isso, o Santos se encaixa nos parâmetros esperados pelo Flamengo, que quer um atleta que assuma a posição imediatamente. Vale destacar que, atualmente, o jovem Hugo Souza se tornou titular do rubro-negro, enquanto o experiente Diego Alves se tornou reserva. O Santos, que tem grande reputação no Atlético, quer deixar o clube pela porta da frente. Assim, apesar do interesse em fortalecer o Flamengo e sabendo que seu clube deve aceitar a oferta do rubro-negro, o goleiro ainda aguarda o resultado da Recopa para selar seu futuro. A decisão contra o Palmeiras está marcada para a próxima quarta-feira. As duas equipes também adotaram essa postura. Enquanto aguarda o resultado, a diretoria do Atlético se pronunciou sobre isso. O presidente Mário Celso Petralha abriu a sessão e revelou que o clube não dificultaria as negociações. Isso porque, o representante elogiou a relação de 14 anos do goleiro com o clube, não queremos estragar nossa relação com o jogador. A única condição do Atlético é o incentivo financeiro, que é que o Flamengo pague uma multa, fixada em 3,5 milhões de euros, mais perto de 20 milhões de reais a preços atuais. Os termos do contrato foram discutidos e fixados por um período de três anos. Então nação, esse foi mais um vídeo do canal, deixe sua opinião nos comentários, amassa o like e se inscreva no canal, para mais notícias do nosso Mengão.